Fala galera, aqui é o Mairinho de volta, dessa vez a gente tá trazendo mais um vídeo de PS4 né, pro canal e dessa vez é o Watch Dogs, o jogo que recentemente lançou, lançou dia 27 do 5 né, ou seja, 27 de maio, e esse jogo aqui é bem comparável a GTA, na minha opinião é melhor, opa, vamos abrir a ponte aqui, na minha opinião é melhor sim do que GTA, ai o caminhão tá vindo atrás de mim, sai cara, o caminhão é meu agora, bem comparável a GTA, mas na minha opinião é melhor, nossa, será que vai dar, na minha opinião é melhor do que o GTA, porque tem hacks, tem uma jogabilidade bem mais, bem, bem melhor, é, então né, deixa eu sair daqui antes que eu caia, nossa, olha o que que eu fiz, deixa eu ver, e agora, se eu abaixar a ponte, o que vai acontecer, será que buga tudo, bem, deixa eu ver se dá pra, a polícia tá em perseguição, ai caraca, alerta no noticiário, ô licença filha, me desculpa, mas eu preciso que você saia desse carro, ponte, pode voltar ao normal, e o caminhão que tava ali, ai caraca, a polícia tá atrás de mim, a polícia tá atrás de mim, não, 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 Ai, o caminhão agora tá bloqueando, o caminhão tá bloqueando, sai, 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 caminhão, sai, sai, oh não, por isso tá atrás, tô nem aí, que seja, tchau, bom, licença, passando, galera, então esse vídeo não vai ter spoiler, eu não vou mostrar a campanha, tá, eu só vou mostrar o mundo aberto, vou jogar umas missões secundárias, mas nada de spoiler, então pode ficar tranquilex, ai, isso daqui, ai, a polícia vai me perseguir agora, eu preciso arranjar uma estratégia, Eu não quero matar policial, que eu quero ser do bem, neutralizar, vai, ai, não deu certo, ai, tem um afro, isso, abre, policial bate, não, ok, eu vou ter que arranjar uma maneira mais épica, peraí, eu vou, eu vou, não vou atirar neles, eu vou atirar no carro só pra deixar eles em alerta, pega a 12, pega a 12, será que, ai, 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 não, 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 não faz isso, não faz isso, não faz isso, não, por favor, não faz isso, Morri, vamos fazer o seguinte, então, vamos achar uma missão secundária aqui, pra fazer, tem várias missões secundárias pra fazer, escolta criminosa, para escoltas criminosas, mate ou derrote um alvo em um comboio, opa, essa aqui é legal, já fiz e foi incrivelmente divertido de fazer, opa, a moto aqui, ó, nunca andei de moto, eu peguei o jogo há poucos dias, vamos ver, olha, nossa, que da hora, hein, nossa, a moto vai rápida pra caramba, nossa, gostei, já gostei, nossa, a moto vai rápida pra caramba, beleza, vamos lá, escolta criminosa, tamo aqui, deixa eu parar aqui na frente, ai, que isso, ai, com licença, senhora, o legal, ah, o legal do jogo, é, olha isso aqui, ó, que da hora, você pode ver a site de pessoas, quer dizer, nossa, olha, site de pessoas, meu Deus do céu, é, que você pode ver a história das pessoas, recente, você pode ver a idade, a renda dessas pessoas, ó, banido da academia local, renda 75 mil dólares, é, estuda línguas mortas, what, batedora de carteira, eita, peraí, o que, participou do que? Apareceu azul ali, hein, espou do reencontro no ensino médio, ah, tá, tem, nada, ah, técnica em química, olha, aparece minha mãe, vamos lá, então, deixa eu ver, Nossa, olha isso, ah, olha, o cara jogou bombas em casa com crianças, o cara falou que ia adorar ajudar a fazer eles desaparecerem, literalmente, vamos lá, galera, então esses caras aí, tentaram matar crianças, esse daqui eu não vou ter dó, esse daqui eu vou falar no vídeo mesmo, esse daqui eu vou atirar pra matar mesmo, vamos lá, A gente é um justiceiro aqui, muito épico, vamos nessa, opa, nossa, caramba, já vamos deixar selecionado a 12, porque eu quero fazer um buraco nesse cara que você não tem ideia, então, é o seguinte, um comboio tá vindo, é, eu vou encontrar justamente com ele, e vou ter que fazer um estrago, eu vou precisar de um carro pra isso, não vai dar certo fazer isso com moto, cara, infelizmente, nossa, olha isso, Isso, eu vou precisar, ai, caramba, ele tá vindo, ele tá vindo, eu preciso de um carro, tem um carro aqui? Ah, não tem carro aqui, olha o que eu faço, lá vem ele, lá vem ele, eu não tô nem eu, vou usar a 12, mas eu vou ter que entrar em perseguição, então, peraí, tá aqui, toma, eu matei o cara, só que eu preciso, ai, não, não, E vou isso, hein, ah, preciso pegar, isso aqui, matei, como assim, não pegou, beleza, vamos pegar a pistola agora, nossa, mano, agora tá acontecendo muita ação, acontecendo muita ação, vamos lá, corre, corre, cara, corre livremente, corre livremente, ah, a polícia tem perseguição, ótimo, vou ter que pegar com o carro, vai, vai, vai logo, vai logo, cara, ele tá escapando, Tem que matar esse cara, eu matei o primeiro com um tiro de 12 na cara, ai, agora eu tenho que pegar esse aqui, hahaha, não, não, ai, a polícia, peraí, ah, cadê o cara, cadê o cara, matei ele, ai, ótimo, agora eu tenho que fugir da polícia, desculpa, eu não quero fazer isso, policial, sai, ai, eu não quero mais policial, sai, ai, droga, corre, 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 Mano do céu, vou ter que ficar dando ré, não, mas, nossa, ok, aqui é o semáforo, vai, nossa, vai acontecer, transdou muito acidente, nossa, mano, causou muito acidente ali atrás, corre, galera, corre, liga esse semáforo, atrapalha a polícia, eles estão perseguindo, eles estão me perseguindo, o que é isso, o que é isso, bloqueador, não dá pra, porque a bateria, vamos dizer, acaba, ah, caramba, agora eu vou ter que escapar da polícia com esse carrinho aqui, não dá, não, desculpa, ai, Quase que eu atrapalhei isso, ai, isso, nossa, mano, do céu, ai, caramba, ponte, isso, para a polícia na ponte, ótimo, a ponte subiu, eles não vão poder passar, mas eu posso, porque eu sou Aiden Percy, eu sou, Aiden Percy é o nome do protagonista, tá, vamos lá, nossa, cara, ok, ok, eles não conseguem, agora é só fugir, agora é só fugir, cara, Tem uma vantagem aqui, agora não vai dar mais pra ele pegar, nossa, cara, essa foi demais, olha isso, ok, fugi, ai, fugi, agora é só passar pra aquela linha ali no minimapa, ele vai dar como fuga completa, alguma coisa assim, ai, nossa, o carro vai explodir, fuga bem sucedida, maravilha, Bem, o carro tá intacto, né, até parece, eu, eu compraria um carro assim, olha só, ele tá intactíssimo, ah, é, desculpa, senhora, é isso, levanta as mãos, por favor, eu preciso desse carro, eu acho que é senhora, né, é, senhora, porque, você vai ligar pra polícia mesmo, senhora, não faz isso não, por favor, isso, corre, isso, corre, isso, maravilha, Escondejo de gangues, beleza, vamos lá, ah, eu preciso de um carro mais rápido, eu vou ver se eu acho um carro mais rápido, acho que aquele ali na frente é bom, opa, aquele, ai, deixa eu ver, esse carro aqui, é, foi mal, cara, não, não pula, mano, não tá se machucando, É o seguinte, mãos ao alto, mãos ao alto, levanta essa mão, muito bem, filho, agora sai do veículo lentamente, ou até eu te puxar fora, é isso, esse carro é mais rápido, aí é tudo que eu precisava, ponte, levanta, só de zoas mesmo, né, porque eu sou muito zoeiro, deixa eu ver, campanha, não, eu já, já prometi que não vai ter spoiler aqui, Ahn, deixa eu ver aqui, jogos Rá para telefone, ok, sei lá, bem, deixa eu ver aqui, jogos da cidade, não, jogos da plataforma, não tem, não tem alguma coisa de gangue, alguma coisa assim, deixa eu ver aqui, opa, olha aqui, ó, tem coisa de mercenário, né, contrato de mercenário, Não tem contrato de mercenário, cara? Esconderejo de gangues, isso aqui é legal, hein, vou colocar aqui, beleza, agora eu preciso de um veículo, vou usar aquele vermelho ali, com licença, por favor, é, me desculpa, mas eu vou entrar aqui, não tô nem aí, maravilha, esconderijo de gangues, vamos ver aqui, vamos ver aqui, Ahn, bateu numa mulher, beleza, então esse cara bateu numa mulher, e a gente vai bater nele, ou meter chumbo nele, o que for necessário, vamos alcançar 142, ai não, não queria roubar um novo carro, foi mal aí, Com licença, não, não era pra fazer isso, foi mal, eu, me desculpa, é que eu não dirijo muito bem, cara, me desculpa essa loucura aqui que eu fiz, é aqui, é aqui, tem câmera pra cá, que é aqui, acho que não tem, não, Aí, distrai, distrai ele, isso, muito bem, ele é um dos alvos, eu não sei, tem que passar pra aqui, ah, eu vou ter que pegar esse cara, peraí, eu vou usar essa 12 aqui, aí o cara vai aparecer, já era, eu vou entrar em confronto, não, vamos lá, pega ele, toma, Toma, nossa, criminoso eu não gosto não, vamos lá, esse cara aqui eu vou tentar ser stealth também, porque se começar um tiroteio, o cara não vai dar coisas boas, toma, muito bem, preciso achar o meu alvo, aqui, ele é o alvo, ele é o alvo, golpear, vai até lá, cara, toma isso aqui, ó, toma, Ok, peguei o alvo, tem mais um, eu acho, tem mais um alvo, tá ali em cima, cadê o outro alvo, isso aqui, toma, toma, nossa, mano, toma, destruição de caras, Você é o alvo, você pode chamar reforço, você pode mesmo, você não vai chamar reforço, miserável, eles ouviram um tiro, mas não sabem de onde que tá vindo, ah, o cara ligando pra polícia, eu já sei o que eu vou fazer, esse não é o alvo, então, cabeça, quem não for o alvo, cara, eu vou dar um tiro, só que eu não sei, eu acho que é aquele lá que é o alvo, mas eu não posso ter certeza, eu vou ter que chegar mais perto, Agora, a polícia vai começar a vir, e eu preciso fazer isso logo, entendeu, eu vou ver se eu consigo ir mais stealth agora, porque eu odeio aquele tiro só de zoas mesmo, vou pegar minha, meu assault rifle, rifle de alice salto, né, cara, vamos lá, não, não era pra fazer isso, não era pra fazer isso, Aqui, a polícia não sabe, eu trajo aonde, ah, polícia ali, vamos ver o que que é o alvo aqui, quem que é o alvo, ai, não, me viram, me viram, não, não, droga, me viram, ah, não, mano, não, mas ó, galera, só pra vocês verem aí a ação acontecendo no Watch Dogs, deixa eu ver aqui se dá pra colocar uma arma legal, e eu vou começar a treta, não importa, Eu irei começar a treta, isso não é bom, mas eu vou, suspeito de fazer falsificações, legal, toma, toma, ok, ai, alguém tá ligando pra polícia agora, ai, 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 ok, carrega, tudo bem, a gente vai conseguir isso, hein, toma, neutralizado, Beleza Tem a, ai, tem a minha pistola e tem isso daqui, ó, toma, a polícia tá em perseguição, droga, deixa eu ver, vou colocar a pistola aqui Nossa, olha isso, cara, é muita gente Vou neutralizar, acho que foi um policial ali que tava passando Mano, não tem como, não dá pra pular aqui, senão os caras vão me matar, né Nossa, eu tiro na cabeça aí, beleza Matei Morte de veterano, olha isso As pessoas ali embaixo tão correndo, cara, que é a única coisa que elas podem fazer agora, né, correr, mano Vocês podem ver aí que o jogo tem bastante ação, quando começa, cara, é intenso mesmo o tiroteio Nossa Deixa eu pegar a minha Minha M416 Vai, filho Ah, não, mano, matei o cara que era o alvo Começou a atirar Bem, galera, mas aí deu pra vocês verem, eu não consegui completar muito bem a missão Meu primeiro vídeo de Watch Dogs aí, é claro que não teve muito senso aí Depois eu vou tentar trazer uns capítulos da campanha E não, não vai ter uma série, galera Mas eu vou tentar trazer mais vídeos aí do Watch Dogs, beleza? Então é isso aí, mais ou menos, o que é o Watch Dogs Espero que você tenha gostado do vídeo Se você curtiu, dá um like, dá um favorito Se você acha que tem que melhorar alguma coisa, pode mandar aí seu comentário, viu, galera? Mas é isso, valeu, até a próxima E paz, eu acho Porque esse cara aqui, ele tá doidão, né? E eu acho que ele não tem que tapar pro coração Que ele tá correndo no meio do... E...